A cheia do rio Madeira este ano está bem menor do que foi registrado em 2014. Mesmo assim, muitas famílias, principalmente nas comunidades rurais, estão sofrendo novamente as consequências. Seu Arnaldo mora na comunidade Maravilha. Ele teve que sair de casa onde morava, bem perto da marte do rio, para esta barraca entregue pela Defesa Civil. Ficar em barraca porque fica mais próximo do meu trabalho, onde eu planto. O agricultor conta que perdeu toda a produção. A renda da família ficou comprometida. A vida precisou de um novo começo. Bem ao lado da barraca, foram plantados legumes e verduras. O ano passado eu perdi tudo, esse ano perdeu tudo de novo. Não foi que não alagou muito, mas que ficou uns 20 centímetros em cima da terra, perdeu tudo de novo. Segundo a Defesa Civil de Porto Velho, 29 famílias estão desabrigadas no Médio Madeira. Aqui na comunidade Maravilha, 8 usam estas barracas como abrigo. Dona Noemi faz parte desse grupo. Desde fevereiro, mudou com a família para a barraca. Como não é permitido cozinhar no local, foi construída uma cozinha de madeira ao lado. A preocupação é com os mosquitos e os riscos de contrair doenças. Meu marido achou melhor a gente entrar em contato com a Defesa Civil para conseguir a barraca por causa das crianças. Porque devido a ter muito carapanã, ela está dando malária e a água se aproxima muito rápido. Tem hora que ela vai e volta e a gente fica naquele medo. Como toda a produção foi inundada, as famílias alojadas nas barracas estão recebendo cestas básicas e água potável da Defesa Civil do município. De acordo com a Defesa Civil, da capital, 214 famílias estão desabrigadas. Ou seja, não tem para onde ir. 185 estão desalojadas. Foram para casas de parentes. No total, são 740 pessoas atingidas. A Defesa Civil tem duas situações. Está em atendimento à enchente histórica de 2014, conjuntamente com as assistentes sociais, e as atingidas de 2015.